O Jetlag surgiu em 2012, se não me engano, eu morava em Nova York, já tocava lá, o Paulo morava em Miami, também já tocava, a gente voltou para o Brasil, o Paulo tocava mais por hobby, eu já tinha algumas datas profissionalmente, mas quando a gente veio para o Brasil o negócio engrenou com mais força, a gente lançou uma música em parceria com o Chuck, que é aquele DJ holandês que foi top 10 do mundo já, do I'm in Miami, beat, que é um grande hit que ele fez, quando a gente voltou para o Brasil a gente pensou, poxa, o que a gente pode fazer aqui que vai ser relevante para o mercado e que vai ser bom para a nossa carreira, agora que a gente vai realmente ficar radicado aqui, focar a carreira no mercado brasileiro, e aí a gente fez a versão eletrônica de oração, foi um grande sucesso na época, depois a gente veio com a trem bala que também seguiu a mesma linha, A gente ficou meio que conhecido como os precursores, assim, um, dois, né, de fazer música eletrônica com vocal em português, aí a gente veio com a Brisa, que também esse ano foi, agora 2018 foi um sucesso, agradecer outra também com vocal em português, e outras tantas que estão por aí. É, na verdade foi uma coisa meio nova, né, os grandes festivais estavam começando a vir para o Brasil, os DJs estrangeiros estavam muito presentes aqui, E eu acho que era uma coisa que faltava na música eletrônica brasileira, era você ter o house music, né, com vocal em português. Então a gente começou com oração, estourou, né, foi assim, tipo, um baita sucesso na época, se você não me engano, foi, posso estar sendo um pouco mais prepotente, mas acho que foi o primeiro grande sucesso de música eletrônica com vocal em português, assim, que tocou em muita festa, toca até hoje, né, hoje de vez em quando a gente está vendo sets, tem pessoas que tocam nos sets ainda até hoje, a gente, em alguns festivais maiores, a gente toca no nosso set até hoje. Foi uma coisa meio despretensiosa, foi uma ideia que a gente falou, vamos experimentar o que deu, e aí depois veio aí uma pancada de gente fazendo a mesma coisa que a gente tinha feito. Essa semana a gente recebeu uma enxurrada de marcação, assim, a oração tocando no Big Brother, então, enfim, um monte de gente, caramba, tô ouvindo a oração no Big Brother, parabéns, conheci vocês por causa da música, então a oração acho que já virou algo meio cult, assim, sabe, meio atemporal, que é legal de tocar, ela teve a fase dela e as pessoas meio que, né, veem novidades, as coisas meio que se reciclam, mas ela conseguiu permanecer uma coisa meio atemporal, isso é legal. A cena brasileira, ela tá meio diferente da cena do resto do mundo, né, o Brasil criou um estilo de som meio próprio nosso aqui, e eu acho que é super bem-vindo, né, a gente é brasileiro, a gente fala português e tem tanta música bonita brasileira, não só originais sendo feitas em eletrônica com vocal em português, mas tantos remixes legais que têm sido feitos de músicas brasileiras, a gente fez um remix super bacana do Tim Maia, né, Não Quero Dinheiro, com o Thiago Abravanel cantando. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero. Um sucesso também, até a Jovem Pan tocou bastante aqui. A gente fez um outro remix que a gente não lançou ainda, vamos lançar agora, com o Frejá, a gente sentou no estúdio com o Frejá e fez um remix do Barão Vermelho, né, Pro Dia Nascer Feliz. Tem vários outros DJs que fizeram aí grandes remixes de sucessos nacionais e músicas originais que foram feitas direto pra ser uma música eletrônica com vocal em português. Então eu acho isso fantástico, eu acho que isso dissipa mais ainda a música eletrônica no Brasil, e eu acho que tem que continuar esse movimento. O Thiago, quando a gente começou a ter essa ideia do projeto, a gente tava pensando num nome, e a gente sentou um dia pra jantar, tomando um vinho, e tinha um cara que era piloto de avião na mesa. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um brainstorming aqui, ajuda, qual é o nome que vocês acham legal, tal. O cara era piloto, falou, ah, pensa algum nome de aviação, porque de dia ele viaja muito, tá sempre do lado pra lá e pra cá, e aí deu um estado, eu falei, Jetlag. Foi tipo, pô, legal esse nome, não sei o quê. E a gente entrou no Google, deu uma olhada, e Jetlag pode ser aquela coisa que você fica de viajar, das diferenças de horas, né, de um lugar pro outro, ou pode ser também ficar virado em festa, ficar muito tempo acordado, e você ter a sensação de Jetlag também. E aí o Thiago também adorou o nome, e a gente foi atrás e foi um nome que meio que, acho que, combinou. Eu acho que agora, né, o momento, aconteceu um movimento que foi muito forte lá fora, né. Antigamente a gente pensava em música eletrônica no Brasil, a gente pensava em David Guetta, em Calvin Harris, enfim, em as músicas com vocais em inglês, e esses grandes DJs, que foram os grandes superstar DJs, começaram a fazer parceria com grandes artistas, então Calvin Harris com Dua Lipa, lá atrás Calvin Harris com Rihanna, David Guetta com Sia. Então, são parcerias que eu acho que é um movimento, o mercado brasileiro vai começar a seguir, dos grandes nomes da música eletrônica brasileira, fazerem parceria com grandes artistas pop brasileiros. Então, assim, geralmente, via de regra, lógico, tem uma outra exceção, mas os principais DJs brasileiros, eles não cantam, então eles produzem a música eletrônica, mas precisam do vocal pra fazer a música eletrônica. Claro que tem alguns grandes sucessos sem vocal, mas pra você fazer uma música pop, é mais fácil com vocal. Então, eu acho que esse movimento dos feats, dos grandes nomes da música eletrônica, com os grandes nomes do pop brasileiro, vão começar a surgir com muita força. Então, esse ano agora, a gente tem, amanhã, a gente já toca no Planeta Atlântida, uma música inédita nossa com a Anipa. Então, assim, eu acho que uma das maiores artistas brasileiras, se não a maior, né? E a gente vai fazer esse primeiro feat com ela, na verdade, depois a gente tem até mais uma próxima, que a gente lança um pouquinho mais pra frente, é a União dos Estilos, até porque as plataformas de música hoje, elas tocam de tudo, as rádios estão cada vez mais ecléticas, então, nada mais natural que a música também ter essa junção. A gente tem, agora, nesse comecinho de ano, uma turnê internacional bem legal. A gente, no meio do mês de fevereiro agora, a gente faz um festival em Miami, a gente tocou no final do ano, Halloween em Miami, numa festa bem legal que a gente teve lá. E aí, a gente deu um outro passo agora, a gente faz um festival em Miami agora, no dia 23 de fevereiro, que é um sábado. Aí, no domingo, a gente voa pro México, a gente faz o maior festival de música eletrônica que tem hoje na América Latina, que é o EDC México, que é o Electric Daisy Carnival, né? Que tem em Orlando, em Las Vegas, e tem esse no México, que é gigantesco. Em março, a gente fez o Lollapalooza Brasil ano passado, esse ano a gente faz o Lollapalooza Chile, faz o Lollapalooza Argentina, então, começaram umas coisas lá fora, tem aí uns 10 lançamentos prontos pra esse ano, com grandes nomes aí, pop, que nem o Thiago falou. Então, é isso, o Jetlag continua aí fazendo música de todos os gostos, pra todas as idades, eu acho que a gente, eu acho que esse é meio a cara do Jetlag, é fazer um show, leva vários tipos diferentes, pra vários tipos de pessoas diferentes.